Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar a prima de 13 na zona rural de São João do Paraíso, no norte de Minas. A prisão foi durante cumprimento de mandado. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em janeiro de 2019, mas a vítima só teve coragem de denunciar em outubro do ano passado, quando se mudou da localidade. Segundo o delegado Everson Francisco, responsável pelo caso, As investigações começaram assim que a jovem fez a denúncia acompanhada do pai e do conselho tutelar. Ela contou que morava com a avó e teria pedido ao homem ajuda para trocar um botijão de gás. O suspeito aproveitou da vulnerabilidade da garota para praticar os abusos. Ela contou ainda que depois do crime, passou a sofrer constantes ameaças de morte, caso contasse para alguém. O delegado representou pela prisão temporária do homem e foi levado para o presídio.